A audiência pública foi coordenada desde a Câmara Federal em Brasília pela deputada Leandre Dalponte do PV. A realização foi da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados. Participaram representantes de SAMUS de outras regiões e entidades como a Confederação Nacional dos Municípios. Aqui da região, a partir da Câmara de Vereadores de Ampere, falaram na audiência o prefeito de Ampere, que é o presidente do consórcio intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná Ciruspar e a enfermeira Kelly Custódio, coordenadora geral do Ciruspar. Ela explicou com a apresentação em slides que o governo federal, que deveria ajudar com 50%, não cumpre com seu papel e hoje são os municípios que bancam o maior custo. Teve um aumento do primeiro contrato de rateio de 2012 para o contrato de rateio de 2021 de 96,5%. Hoje, os municípios, eles absorvem 49,8% da receita para a manutenção do SAMU 92 Sudoeste do Paraná. O governo federal, em 2013, quando qualificado o serviço, representava 41,5% e hoje representa 29,6%. O estado do Paraná, ele participa com valores iguais para a avançada e para a central de regulação, representa hoje 20,6%. Rosângela Belo, do SAMU da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, também fala em defasagem que chega a 78%. O Ministério da Saúde precisa rever esse seu repasse para que essa distribuição tripartite, ela possa novamente estar num local confortável para todos os entes que fazem parte do SUS. O estudo nosso, ele levou em consideração um indicador, que é um indicador importantíssimo, muito usado na saúde, que é o IPCA.